Música Bem-vindos ao STP Mais. Foi recebido pelo Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo, um grupo de cidadãos liderados pela jurista Arlete Zeverino, com o objetivo de apresentarem o projeto que concentrará na divulgação das leis, uma vez que no nosso ordenamento jurídico existem muitas leis que não são de conhecimento público. Este encontro teve como objetivo principal apresentarmos um projeto que um grupo de cidadãos daqui do nosso país, que eu estou a liderar, quis apresentar ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional que é a entidade máxima para aquilo que nos interessa, que é a Casa Parlamentar, O projeto basicamente concentra-se na divulgação das leis, de todos os atos normativos que existem no nosso ordenamento jurídico, maiormente através de um programa que estamos a trabalhar que em princípio há de passar na TVS e não só. Portanto, enquanto a Casa Mãe, que é a Assembleia Casa Mãe das legislações, nós quisemos dar a conhecer ao Presidente da Assembleia esta iniciativa deste grupo de cidadãos para colher a sua sensibilidade quanto ao próprio projeto. O projeto foi muito bem acolhido pelo Sr. Presidente, por isso nós vamos contar com a parceria da Casa Parlamentar. Nós constatamos que no nosso ordenamento jurídico existem muitas leis. Entretanto, muitas delas, o conhecimento que a população tem delas ainda é muito deficitário. E isto tudo prejudica aquilo que é o acesso ao direito e à justiça no nosso país. E nós, portanto, queremos colmatar esta falta, levando ao cidadão o conhecimento daquilo que são os seus direitos, os seus deveres elementares, para que eles também possam ter uma participação mais ativa no desenvolvimento do sistema democrático do país.